Vai pra cima da marcação Levou pro fundo, invadiu a grande ar Rolou pro meio, pode ser a chance no gol Ela passa a direita Olha o Vai pela ponta direita Carregando o Josense Boa finta, invadiu Vai fazer, pé direito, bateu pro gol, desvio No meio do caminho, pediu o pênalti, o juiz dá Direito nela, vai ser autorizado Pode abrir o placar O Josense Vem Guilherme, autorizado Pé direito, correu Vai parar, parou, vai bater Bateu, pegou O goleirão Kaique Participa com a gente Mandando seu recadinho aqui Na Eleven Sports Vendendo o time do Palmeiras Lançamento à frente Tentou chegar o Allan, vai sair na cara do gol Vai fazer, tocou, golaço Gool 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 Denzel, arremessou na grande área Subiu de cabeça João Pedro na boca do gol Bateu pro gol Luiz Sobrou na esquerda Batida pro gol de Pecanhoto Pega o goleiro Gool Gool Foi bem agora o Thiago Na direita Vem Joséense A chance pode ser boa Pé direito Bateu pro gol Passa perigosa Que bola Sem todo o resultado Já vai patentear Olha o contra-ataque Vai sair na cara do gol Guilherme Vai o Joséense Na boca do gol Bateu E bateu mal Guilherme Exatamente De dar oportunidade pra todo mundo De ser Olha o Joséense Renan Colocou na frente Invadiu Vai fazer Rolou pro meio A chance do gol Pra fora Vem Palmeiras Bom passe a frente Tabela feita Vai sair na cara do gol Dominou Bateu Pra fora do gol Chegou na cara do gol Proporciona isso né Mudança completamente De times Olha o Palmeiras Jota Colocou na frente Outra finta Invadiu Pode fazer Rolou no meio A chance do gol 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 Jonathan Garcia Tauã Faz o passe a frente O Ender Rolou Jonathan vai fazer o gol Dominou Fintor na cara do gol Bateu Gol 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 Sendo jogando com o Daniel Daniel coloca na frente Chapeleu Invadiu Foi puxado Foi agarrado Foi dentro Ou foi fora Eis a questão Pena Goleiro 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 Marcos Aurélio Para fazer a defesa Vai fazer a cobrança Daniel Pode ser o quinto Do verdão Daniel correu Bateu Gol 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 Do Palmeiras Do Palmeiras Em Palmeiras Buscando mais um gol Vem no contra-ataque Liberdade Jonathan Carregou Bom passe a frente Pode fazer Saiu o goleiro Ele fintou Tá sem goleiro Gol aberto A chance de mais um no Palmeiras A bola vai entrando Tira o goleirão Meio que no susto Tira o goleiro